Só para deixar registrado que a minha felicidade, ó Minha felicidade e o meu crescimento Não depende da sua aprovação Só depende de mim Da minha vontade, da minha garra Da minha determinação Da minha coragem de correr atrás dos objetivos Coisa que eu sempre tive Desde moleque, independente das limitações impostas Então é isso aí, ó Eu estou aqui No meu lugarzinho, feliz, sorridente, alegre, satisfeito E quer saber de uma coisa para finalizar Cinco chaves de ouro, ó Faz o M, porra Faz o M, é isso aí E, ó Você pode até não gostar de mim Mas lá na frente você vai ver Tá bom? É, nós estamos juntos De vocês aí, quem está acostumado Quem já fez isso aqui, ó Quem não fez não sabe o que é sabor Porque eu vou falar, tem que se lambuzar Se não fizer bem feito, não tem graça não Tem que chupar gostoso Porque é bom demais, ó É muito bom Chupar a manga assim, ó Se lambuzando Muito bom, muito bom Eu como com casca e tudo Uma delícia, ó E essa? Essa é nossa, viu Tá rolando Cinco centavinhos, cinquenta mil no Pix Já pensou? Do seu ganhador O link está aí nos stories anteriores Ou então na bio Vem participar Vem de cápia é nossa Regularizada Totalmente regularizada No meu nome, tá? Então vem pra cima Que eu vou continuar na minha manguinha aqui, ó É igual não Olha onde os camaleão Bota os ovos aqui Iguana, né? Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eles fazem esses buracos aqui Na areia Olha o tamanho daquele outro buraco ali, ó Isso aí aqui por dentro Aqui pra vocês verem o negócio Eles vêm Fazer esses buracos aqui E botam os ovos Daqui um dia vai ter vários Vai ter vários filhotinhos por aqui, ó Olha aqui do outro lado, ó Olha que coisa maravilhosa isso aqui, pessoal Eu não me canso de andar aqui O dia todo Olha a coisa linda Olha os marrequinhos botando ali, ó Isso ali na verdade Ele é ganso do Egito, tá? Eles vão botar ali naquela caixa Fazer o ninho lá Com certeza Vou até sair de perto Pra eles não se espantarem Ei, o que vocês estão fazendo? Sai daí Tá acabando com a minha Olha que da hora Mais manga Pavão lindo ali, ó pessoal Olha ali onde eu fico de vez em quando Eu venho pra aqui Aí eu subo ali, ó Fico naquela redinha ali, ó Só apreciando Olha aí Só apreciando Os peixes Eu fico olhando aqui embaixo Os peixes Fico Fico aqui Ouvindo os passarinhos cantar Fico ali, ó Aquela rede ali Quem acompanha aí no Instagram Já viu Olha que bicho lindo, ó Muito peixe temos aqui também Pirarara, pirarucu Tambaqui, carpa Tilápia Pintado Piau Tucunaré Pinima Que é aquele que cresce até 11 quilos Pessoal, só pra fechar Eu sei que a história tem umas horas Que passarinho é esse? Que passarinhozinho é esse que tá cantando aqui, ó Escuta aí Ó Eu vou ver se eu acho ele Vou mostrar pra vocês Eu não vou procurar Pra não espantar os bichinhos Estão tão acomodados aqui, ó Brincando Os pintinhos ali, ó Mas eu queria mostrar Deixa eu ver se ele por aqui Mas o pessoal aí já sabe Me fala aí que passarinhozinho é esse Ali ele, ó Ah, não vai dar pra Ele tá bem ali Não vai dar pra mostrar Que tá bem atrás dos galhos Mas que passarinho é esse? Ó Alguém me fala aí? Tá ali dentro Lá no meiozinho Nos gravetinhos Eu tô conseguindo ver daqui Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó Tá vendo lá, ó Bem ali, ó No meio da...